E por isso a gente chama a Camila Levien para atualizar os detalhes da previsão do tempo. Oi Camila, bom dia! Bom dia, Lucas! Tudo conforme a gente vem avisando aqui na Central do Tempo que a chuva iria começar pelo oeste já nessa madrugada. Inclusive, estou aqui para atualizar esses alertas. E para quem está na faixa leste, está bem diferente a cara dessa sexta-feira por enquanto, né? Tem um solzinho e ele chegou para fazer justamente o fechamento dessa semana, que vai ser com chuva. Essa sexta vai ser um dia justamente de avanço dessa chuvarada que já caiu na madrugada lá no oeste, indo em direção a outros pontos de Santa Catarina. E já que ela não chegou para todo mundo e essa primeira parte do dia ainda é de sol, vamos dar aquele giro ao vivo, ao redor do nosso estado, para ver como é que está as condições de acordo com cada cidade. Começando por Florianópolis, nosso primeiro destino, que já mostra que essas nuvens de chuva estão aparecendo devagarinho, ganhando força. 18 graus nesse momento. A sensação um pouco abafada, até um pouco úmida, vai ser comum nesse dia. É muito característico de uma chegada de chuva, a gente ter essa sensação mais abafada, temperaturas um pouco mais elevadas. Rio do Sul é a nossa próxima parada. Lá no Vale, em Rio do Sul, um amanhecer também um pouquinho mais fechado, já 15 graus lá em Rio do Sul. Essa é uma temperatura bem característica para a região, que costuma ser um pouquinho mais gelada do que as cidades mais litorâneas. O ponto que nós vamos agora é Blumenau, cidade também do Vale do Itajaí, que surge aí na tela também com uma certa presença da nebulosidade. Temos 17 graus em Blumenau, que hoje está em festa, dia do aniversário da cidade, é feriado por lá. E Jaraguá do Sul, para fechar a nossa volta por Santa Catarina, e que traz também essa condição de certa nebulosidade. Temos a mesma característica em todos esses pontos, porque a chuva chega mais ou menos no mesmo horário, tanto no norte quanto no Vale e na Grande Florianópolis. Bem bonita Jaraguá do Sul, e antes de falar da Central do Tempo para todo o estado, já que é feriado, a gente viu ali Blumenau antes de Jaraguá, agora a gente fala dela, Blumenau, que está em festa hoje. Nós vamos falar especialmente dessa cidade, porque eu sei que tem uma extensa programação para o aniversário da cidade. E a minha dica é a seguinte, agora de manhã as atividades ao ar livre ainda estão liberadas, porque temos sol entre nuvens por lá. É só a partir da tarde que tudo vai começar a mudar, a chuva começa a cair em forma de pancadas isoladas, e depois ela vai ganhando força. Temos também uma condição bem tranquila nas temperaturas, que não vão subir muito, a máxima é de 18 graus lá para Blumenau, então dá para botar a roupa de fritz e frida, pelo menos nas próximas horas curtir esse feriadão lá no Vale do Itajaí. E vamos falando também da atuação dessa frente fria, já que é ela que vai causar tudo isso, essa mudança, não só para o Vale, mas para todos nós. E dá para ver realmente que essas nuvens carregadas já estão avançando bastante sobre o nosso oeste. É bem interessante que essa frente fria, ela está vindo sim, trazendo chuva, com ventos um pouco mais intensos, mas os núcleos vermelhões, aqueles que a gente vinha passando pelo Rio Grande do Sul no dia de ontem, já deram uma abrandada. A gente permanece com tons mais amarelados e também esverdeados e azuis. São nuvens de chuva, mas não tão contidas ali com raios, granizo e também outros tipos de transtorno. Esses temporais isolados, eles são mais aguardados nesses pontos de divisa, onde a principal atuação da frente fria e também, é claro, no extremo oeste e o litoral sul. E antes da chegada dela, é claro que a gente tem um pouquinho mais de calor e duas áreas do nosso estado vão ser as mais quentes no dia de hoje. O nosso norte de Santa Catarina e o Vale do Itajaí. Nessas regiões, a gente tem aqui, por exemplo, Joinville com 26, Itajaí no Baixo Vale com 25 graus. São os pontos mais abafados hoje. O oeste, que já registrou chuva, tem um resfriamento considerável. 17 graus para Chapecó, 16 em Caçador, 21 ali em Criciúma e essa temperatura estável, não chegando, na maioria dos casos, até 20 graus, vai ser uma constante, não só hoje, como também nos próximos dias. O alerta de tempestades continua, porque como a chuva vai avançar pelo estado ao longo dessa sexta-feira e ela vem, então, ainda muito influenciada por essa frente fria, esses alertas de temporais permanecem para todos esses pontos aqui em Laranja, o que pega desde o nosso oeste, Serra Sul, Grande Florianópolis, nosso Vale do Itajaí e o Planalto Norte, principalmente. Esses temporais são isolados, porque, como eu falei, aqueles núcleos bem grandes, complicados, não estão aparecendo em vermelho nas imagens de satélite, mas, pontualmente, sempre pode ter uma nuvenzinha complicona e, por isso, vale a pena ficar de olho nesse aviso aqui. São acumulados de chuva de cerca de 50 a 100 milímetros dia. A gente não espera grande chance de alagamentos. O que pode ser mais significativo é o vento, que aí temos rajadas de 60 km por hora sendo aguardadas para o dia de hoje. Para fechar essa participação, vamos para o nosso aviso aos navegantes. As ondas estão tranquilas. Apesar da aproximação dessa frente fria, o mar permaneceu muito semelhante dia a dia aqui no nosso litoral catarinense. Temos picos de 2 metros para o dia de hoje, amanhã, 2 metros e meio de altura. E vamos dar a nossa espiadinha, então, à nossa parada do dia. É São Francisco do Sul, praia de Itaguaçu. Tem alguém fazendo ali uma caminhadinha, aproveitando. Conseguimos ver que as ondas estão quebrando também com tranquilidade. Ainda assim, uma certa presença das nuvens, elas que são protagonistas do dia, mantendo essa cara mais acinzentada. Mas, ainda assim, tempo bastante aproveitável para os pescadores e surfistas, está liberado a entrar na água sem chance de ressaca, Lucas. Maravilha! Camila Levenha atualizando os detalhes. Te agradeço muito. E aí